Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como se resolver este exercício aqui de integral dupla. A integral dupla de x² mais y² vezes dx vezes dy. Bom, para resolver este exercício aqui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar parte por parte. Primeiro eu vou integrar o primeiro intervalo aqui, que é o que vai de 1 a 2. Portanto, eu vou ficar com a integral do intervalo que vai de 1 a 2, de x² mais y² vezes dx. Porque dx está aqui primeiro multiplicando meus componentes. Depois eu vou distribuir dx aqui. Portanto, eu vou ter estas duas integrais. A integral que vai de 1 a 2 de x² vezes dx, mais a integral que vai de 1 a 2 de y² vezes dx. O próximo passo agora é fazer isto aqui. Eu vou tratar o y² como se ele fosse uma constante, como se ele fosse um número. Vocês sabem que quando eu tenho, por exemplo, vamos supor que aqui eu tivesse 2 vezes dx. Eu pegaria este 2 e colocaria aqui para frente, da integral, e ficaria 2 vezes a integral de dx. Vou fazer o mesmo com este y. Por quê? Porque aqui eu só estou integrando com relação a x. Então, estou tratando o y dessa forma por causa disso. Prosseguindo aqui na resolução, qual vai ser a integral imediata de x²? É o quê? x² mais 1 sobre 2 mais 1. Qual vai ser a integral imediata de dx? O próprio x. Então, eu vou ter isto aqui. x² mais 1 sobre 2 mais 1, mais a integral... Não, mais y² vezes x. Porque aqui, ó, integrei o dx, meu y² está multiplicando a integral que vai de 1 a 2 de dx. Mantenho aqui o intervalo, né? Próximo passo vai ser o quê? x³ sobre 3 mais y² vezes x, no intervalo que vai de 1 a 2. Agora que eu tenho esta configuração, eu vou substituir os valores do intervalo. Só que aqui, como eu estou integrando apenas com relação a x, eu vou substituir somente no x. Então, eu vou ficar aqui, ó. 2 substituindo aqui em x³, vai ficar 2³ sobre 3, mais y² vezes 2. Estou substituindo só no x aqui. Isto aqui, ó, menos... Estou substituindo agora o 1. 1³ sobre 3 mais 1... Não, mais y² vezes 1. Seguindo na minha resolução, eu vou ter aqui, ó. 2³ é 8. Então, eu vou ficar com 8 terços mais 2 vezes y², menos 1 terço mais y. Este sinal negativo aqui, ó, vai distribuir para cá. Então, eu vou ficar com menos 1 terço e menos y². Vou ficar com isto aqui, ó. 8 terços menos 1 terço, 7 terços. 2y² menos y², y². Agora que eu tenho este resultado aqui... Eu tenho um resultado aqui que eu vou fazer... Eu vou integrar o resultado, mas agora no intervalo que vai de 0 a 1. E agora, vezes dy. Quanto eu vou ter isto aqui, ó. Prosseguindo, ó... O mesmo processo, vou distribuir dy. Prosseguindo, ó... Vou pegar a minha constante aqui, 7 terços. Vou botar aqui para frente, vai ficar 7 terços vezes a integral de dy no intervalo que vai de 0 a 1. Cheguei nesta configuração, posso aplicar a propriedade de integração imediata. Então, vou ter, ó... Integral imediato de dy, y. Integral imediato de y², y² mais 1 sobre 2 mais 1. Isso tudo aqui, ó, no intervalo que vai de 0 a 1. Resolvendo, vou ter isto aqui, ó. Y³ sobre 3. Agora é só substituir os valores do intervalo no y. Porque agora, ó, estou integrando com relação a y. Então, vou ter aqui, ó... 7 terços vezes 1 mais 1 elevado ao cubo sobre 3. Menos 7 terços vezes 0 mais 0 ao cubo sobre 3. Vai me dar o quê? Aqui vai zerar. Vou ficar com 7 terços mais 1 terço, vai me dar 1 oitavo. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. E se você gostou deste canal, se inscreva!